Ele sabe o jeito de agarrar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa, o tempo faz parar Quando fala, ruas e canoá Me conquista, querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul O mundo da lua, tudo vai evitar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra comprar Mas você divide na metade O desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pode convencer Quando a luz voa Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo, nos versos que comunho Ela sabe que estou em suas mãos Ela é tudo que faz bem ao coração Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul O mundo da lua, tudo vai evitar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra comprar Mas você divide na metade Um desejo no olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vai tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do ar Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter 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 Ele é o outro, enfim, que eu preciso ter Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Eu faço uma vida